Ó, o Claudemir Camargo, que é sócio do nosso clube de membros VIP, boa noite, e estamos bem, viu Claudemir? E aí ele pergunta assim, Paulo, por gentileza, qual a sua opinião sobre o México sediar a Copa de 2026 juntamente com os Estados Unidos e Canadá? Será uma boa para o país? Abraços. Ó, eu vou falar uma coisa, para o México pode ser uma boa, mas para os Estados Unidos vai ser uma merda, perdão a palavra, porque se eles já complicam para conseguir um visto, imagina então a ida e vinda de pessoas, um monte de pessoas indo e voltando, como você tem o controle, os americanos já são super chatos nos aeroportos, e outra coisa. Ela tem uma bondade sua, né? Os caras são quase paranoicos. É, imagina como que essas pessoas vão circular, eu não sei como que eles conseguiram nessa história, porém como que essas pessoas vão circular, com uma Copa do Mundo, você precisa muito da agilidade, eu sei porque já acompanhei duas vezes Copa do Mundo viajando, e se estar dentro do Brasil gera um trauma, ir de Natal, um pesadelo aí de fortaleza para Natal, da Natal para o Rio. Agora imagina como que vai acontecer ainda e vinda de Estados Unidos, que é gigante, México que é gigante, e Canadá são duas das fronteiras mais difíceis que tem. É simplesmente ver a quantidade de artistas que foram barrados no Canadá e nos Estados Unidos, tá? Artistas famosos, conhecidos. Então agora imagina, essa ainda e vindas são milhões de pessoas, cara, se movimentando. Como que vai acontecer? Não sei. Honestamente, essa logística, problema. E você falou uma Copa com 48 seleções, cara. Não, tipo, vai ser uma coisa que eu acho, assim, muito legal. Ó, ó, ó. Então, mostrando mais uma vez... Olha o que motivou a escolha, ó. É, e vou falar, o único que vai sair ganhando aqui, de certeza, vai ser o México. Porque, tipo assim, no México tem toda a infraestrutura, mas eles não estão preocupados com os Estados Unidos. Agora, e os Estados Unidos, você está muito preocupado por o México? E todos os que vão passar por aí? Então... Vem naquela indivídua.